Muito bem, pergunta onde eu assisto minhas séries favoritas, Hunter x Hunter, One Piece, bom, eu assisto na Crunchyroll, tá bom galera? Lá você assiste animes de forma oficial e com qualidade, quando e onde você quiser, porque está disponível para diversas plataformas PC, smartphone, tablets, consoles, Chromecast, Apple TV, entre outros E o principal destaque, sem dúvidas, é um catálogo recheado e, claro, toda nova temporada de animes, a Crunchyroll está pegando quase todos os títulos novos E sendo prêmio, você tem direito ao Simulcast, que pra mim é a melhor coisa possível, porque está disponível o próximo episódio, uma hora depois de lançado lá no Japão Fora que você tem animes dublados, com qualidade Full HD, tudo isso na versão prêmio Mas claro, você também pode assistir completamente gratuito, se assim você quiser, mas com a ressalva que tem alguns anúncios nesta versão gratuita Mas clicando aqui no link da descrição, você pode experimentar 14 dias do serviço prêmio completamente de graça, então cliquem aí e assistam animes pela Crunchyroll Big Mon é um desastre natural e parte dos seus poderes acabaram ficando momentaneamente com Nami, quando ela conseguiu domar Zeus Muito se teoriza que por esse vínculo entre os dois, Nami poderia herdar a fruta de Big Mon para conseguir manter Zeus com ela Mas e se tivermos uma segunda opção? Algo que tornaria Nami a verdadeira bruxa do tempo com fragmentos dos poderes de Yonko Esse capítulo nos deu a dica e mais ainda, Sanji e Zoro Nos deram dicas incríveis de suas próximas lutas e mais ainda, a recompensa final de Sanji pode ter sido revelada e você talvez não tenha percebido Quer saber esses segredos? Então se ligou e vou falar nisso, agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosos Que capítulo divertido, dei muita risada nesse capítulo Simplesmente incrível, Oda nos brindou com um dos melhores capítulos do arco Deu ano diversas dicas, a recompensa de Sanji, os poderes de Nami e claro, muitas piadas, referências e coisas perdidas nas entrelinhas Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever, inscritão que é Mangalático e dispara o like E agora com vocês todos os segredos de One Piece 1012 Vamos lá, o capítulo se inicia com as bainhas vermelhas entre o terceiro e o segundo andar Eles estão correndo em direção para ajudar Bomonosuke e Isoa acabam perguntando ao Kiko se o braço dela está bom E Kiko responde que para um verdadeiro samurai, essa ferida não é nada E acaba mencionando que o seu coração doeu muito mais do dia que Isoa acabou deixando o ano Isoa pede desculpas ao Kiko por repetidamente deixá-la para trás É muito legal porque o Kiko é a minha bainha favorita Desde que eles foram todos apresentados no arco do ano Eu me pergunto se o Lau poderia reconectar o braço dela Não sei se faria muito sentido esse ponto da trama Considerando o sentido da passagem de tempo desde que ela veio a perder o seu braço E claro que Nemon cauterizando a sua ferida Mas se o Lau conseguiu criar Monet e o Barba Marrom Realocar um braço não deve ser tão difícil Apesar que quando ele mesmo perdeu dele lá no arco de Dressrosa Quem recolocou o braço foi o Leo e a Bansheri com seus poderes Mas bem Kawamatsu pergunta a Isoa o que ele acha que será do país do ano Assim que eles abrirem o país para o mundo Isoa diz que eles podem falar sobre isso assim que sobreviverem Claro até amanhã Esse diálogo me deu algumas vibrações de que Isoa pode realmente saber algo relacionado a isso Barba Branca pelo menos escutou Roger e recebeu informações importantes do Rei dos Piratas Contar a Isoa pelo menos a parte sobre o seu país faria sentido Então espero que pelo menos um diálogo mais misterioso Que venha acrescentar sobre o que vai acontecer quando o ano abrir as suas fronteiras Seja feito por Isoa Kinemon diz que eles estão em menor número atualmente em todas as suas frentes Então eles deveriam se separar e ir ajudar os outros lugares do castelo Kinemon vai tentar salvar o Monosuke sozinho Mas o Kiko pede para se redimir Desta vez ela vai realmente acabar com o Kanjuru de uma vez por todas E os dois acabam partindo juntos E o resto das bainhas vermelhas se separam e seguem caminhos diferentes Neku Mamushi acaba se encontrando com o Shishilian e Barieti O macaquinho Minky Ele então acaba descobrindo que Pedro está morto E o seu assassino está na ilha de Onigashima Lutando atualmente contra Carrot e Wanda Depois de saber disso Neku Mamushi acaba assaltando a frente dos outros Indo em direção a sua presa e caramba Neku não fazia ideia de que o Pedro estava morto Vamos torcer que isto vira tona agora Não seja uma subversão narrativa que está apenas nos levando a crer que Neku Mamushi não sabia de nada Mas Pedro surge a vivo de alguma forma O que é bem possível considerando a vontade dos P Conhece a vontade dos P Ninguém com o nome que comece com P morre em One Piece Péu, Pagaia, Pau de Pedro De qualquer forma Péu, espero Não tem folga desde que chegou a ilha E sabemos que ele estava mirando diretamente Marco a Fênix Marco e Neku tem uma aproximação bem maior porque acabaram de viajar juntos em direção ao ano Por isso me confunde um pouco sobre as próximas lutas Pois King e Queen certamente não serão finalizados por Marco Péu, espero É pouco para o Marco A questão então é quem sobra para a Fênix lutar Pergunto para você meu amigo Deixa aqui nos comentários quem vai ser o inimigo final de Marco a Fênix Vamos então para Yamato, Momonosuke e Shinobu Que estão no sótão ainda escondidos Yamato diz que eles não deveriam ficar juntos Pois as Marys irão avistá-los Os rastreadores de Baohuang Yamato acabou criando um boneco de Momonosuke E vai levar junto com ele para atuar como isca Eu não sei vocês mas eu dou muita risada com essas coisas que o Uda coloca Porque o boneco do Momonosuke é só uma sacolinha com os rabiscos formando seu rosto Momonosuke e Shinobu olham para Yamato e percebem que ele está obviamente ansioso apenas para lutar Antes de sair Yamato acaba perguntando a Momonosuke como Luffy está atualmente E Momo diz que Luffy ainda está bem mas só restam duas vozes Eu achei incrível Uda trazer o ditado de Kaido para dentro da série Pois era algo que apenas o narrador havia dito E Yamato acaba reforçando dizendo que deve se apressar e chegar no telhado Porque a luta virou um contra um Depois que Yamato sai Momonosuke abre o diário de Oden e começa a ler Vamos lá galera eu estou gostando desses poderes do Momonosuke vindo à tona Mas eles são um tanto quanto estranhos O cartão Vivrecard do Momonosuke, o databook confirmou que ele tem haki de observação Até aí tudo bem só que o que o Momo vem fazendo aqui está passando algumas casas Alguns limites do que já vimos sobre haki de observação Porque ele fala que restam duas vozes Você reconhece siruetas como Fugitora ou Sope fazem? Recomendo esperar sair a tradução oficial Mas se ele realmente disse que escutou duas vozes Ou é uma subcategoria nova Ou alguma combinação maluca de haki e voz de todas as coisas Ou mais ainda Realmente pode ser aquela conexão com a fruta de Kaido Porque Momo tem seu DNA correndo dentro do seu corpo Guardem bem isso vai ser muito importante E Momonosuke agora lendo o diário de Oden Finalmente vamos saber mais sobre esse conteúdo já nos próximos capítulos E vamos para a melhor cena desse capítulo Sanji está no segundo andar E ele está correndo para ajudar Momonosuke Enquanto isso ele luta contra os homens de Kaido Porém a grande sacada é que ele carrega uma enorme cruz nas suas costas E essa cruz é o Zoro que está gravemente ferido Isso é fantástico galera O Oda fez uma referência para lá de épica A um dos melhores animes já feitos Um dos meus favoritos Está no meu top alguma coisa Eu recomendo a vocês verem se ainda não conhecem Esse anime se chama Trigon Nesse anime Temos um personagem curiosamente chamado Nicholas D. Wolf Isso mesmo E o que ele carrega consigo para todo lugar? Exatamente uma cruz em faixada Agora vamos lá galera Hora do chapéu de alumínio Pode ser que o Sanji carregando uma cruz Foi intencional da parte do Oda Porque se você se lembra A primeira recompensa do Sanji foi de 77 milhões E na numerologia religiosa O 77 ou 777 está ligado diretamente como um número divino Sanji como a cruz aqui pode ser uma dica da recompensa final do Sanji 777 milhões Praticamente dobrando a sua atual E vocês sabem como Oda gosta de interligar as coisas Bom, temos um pequeno flashback onde Lau, Zoro e Zeus aparecem logo acima de Sanji E cai em cima dele Lau sentado casualmente no ombro do Sanji A melhor coisa que você vai ver essa semana Sanji pergunta a Zeus por Nami Mas a nuvem se assusta e acaba saindo voando, fugindo do local Lau vai embora, atrás de Big Mom também Deixando o Zoro aos cuidados de Sanji E dizendo que o Zoro só quebrou cerca de 20 a 30 ossos do seu corpo Então Sanji deveria tratar os seus ferimentos Sanji, claro, a contragosto Amarrou bem o marimo em pedaços de madeira E colocou tantas bandagens nele Que agora o Zoro praticamente parece uma enorme cruz Só em upice pra acontecer essas coisas mesmo Vamos lá galera Tem muita coisa nessa cena aqui, muito legal Lau diz que trocou de lugar com algo que estava no ar Pode ser qualquer coisa Um objeto, um inimigo ou um aliado E tem boas chances de Lau ter trocado de lugar com Neko Mamushi Que literalmente estava voando algumas páginas atrás Os andares batem, mas também pode ser apenas uma pista falsa jogada por Oda Porque jogar Neko Mamushi na luta de Luffy e Kaido não tem qualquer sentido Pode ser Yamato que estava passando por ali O que faz mais sentido Já que ele estava indo em direção ao telhado Mas se eu tiver que adivinhar Lau trocou de lugar com Baohuang Que sabemos que tem a Smiley 2kg voador E se for realmente ela Basicamente agora a Baohuang vai transmitir a luta de Luffy e Kaido Para todo o castelo de Onigashima Falando em Sanji e Zoro Zoro está dormindo Enquanto Sanji reclama e luta contra os homens do Kaido Ele acaba encontrando então com Kawamatsu e Zoro E eles dizem que Kinemon foi em direção para salvar Momonosuke Então Sanji não precisa mais ir em direção ao local de Momo Zoro acorda de repente e fala para eles irem ajudar as pessoas no palco principal E depois volta a dormir casualmente dando sugestões e volta Muito bom Mas convenhamos galera Sanji dando uma carona para o Zoro É tão saudável de se ver Se lembre que também foi o Sanji quem ajudou o Zoro No seu lendário momento de nada aconteceu Zoro leva toda a dor e sofrimento de Luffy que Kuma retirou Sanji era o único ali a testemunhar as consequências e cuidar de Zoro Zoro bloqueia momentaneamente o ataque mais poderoso da série Um combinado de dois yonkos e novamente Sanji é o único responsável por cuidar dele no final Eu simplesmente amo isso É brilhante porque se pegarmos até na vida real A maioria dos irmãos luta o tempo todo Tem competição entre si Eles compartilham aquele amor fraternal Que no final de tudo eles iriam até o inferno um pelo outro As pessoas precisam entender que Zoro e Sanji São muito melhores do que Zoro vs Sanji E se a partida entre Zoro e Sanji vs King e Queen vier a acontecer Eu acho que o trabalho em equipe de Zoro e Sanji Vai ser o que ajudará os dois a vencer as duas calamidades O par King e Queen mostrou uma dinâmica interpessoal bem fraca Um trabalho de equipe e organização completamente horrível Como já vimos na própria luta contra o Marco Eu acho muito legal que essa dinâmica do King e do Queen Foi lentamente delineada por Oda Já que essa será a grande razão para a queda dos dois King foi retratado como alguém inteligente e eficaz Que despreza seriamente o Queen Que por outro lado tem falhado muito Principalmente com seus atos de auto-sabotagem Como seu Aicione perdendo o controle de Eudon e agora do salão principal Então é improvável que esses dois desenvolvam tanta sinergia em tão pouco tempo Para conseguirem lutar um do lado do outro Se lembre durante o Dave Backfight Zoro e Sanji não funcionavam juntos Eles levavam uma surra Assim que engoliram o seu orgulho e trabalharam juntos Eles dominaram completamente o jogo Mas claro, para isso Zoro tem que se recuperar primeiro Eu adoro como os personagens de One Piece se regeneram rapidamente Depois de simplesmente comer ou dormir Lembra quando Luffy cresceu dentes instantaneamente Só porque bebeu leite É simplesmente incrível Mas vamos lá Para o Zoro voltar rápido agora Acho que nem dormir nem leite funciona Creio que só Marco na sua causa Porque dormir não vai trazer ele ao combate em tempo hábil Se Zoro voltar ainda vai estar bem nerfado pelos seus ferimentos Porém se lembre também que sobre grande estresse O poder da pessoa aumenta Principalmente o Haki Zoro vai voltar mais monstro do que nunca Quem sabe dessa vez Dominando Eima e nos mostrando se tem ou não Haki do Rei Bom, vamos para o ápice desse capítulo Onde temos Big Mom E podemos ver um Peijoan estar enterrado no chão A cabeça enfiada em um buraco Parece que ele está gravemente ferido E é coisa séria O diálogo de Nami com Big Mom e Uchi É um dos motivos de eu adorar One Piece Com o Nami sutilmente trocando de lado Só para se safar Ao mesmo tempo que Uchi derruba o Komainu E acaba desferindo um tapão em Otama Só que nesse momento Big Mom que jurou pegar os chapéus de palha Depois de acabar com os dinossauros E a própria Nami mostram o mesmo objetivo Algo em comum Derrubar Uchi por bater em uma criança Esse meus amigos é o momento de Nami brilhar A tripulação de um Rei dos Piratas Não pode ficar sempre na sombra do seu chapéu Olha só Com toda essa virada de Big Mom Agora sendo um aliado temporário Zeus pode chegar e se deparar com as duas ali Obviamente ele iria para junto da Mama primeiro Só que agora ela tem Hera E Zeus pode acabar rejeitado Com isso Nami o acolhe E aqui pode ser o brilho da coisa Nami vai impressionar e surpreender Big Mom Com o uso de Zeus Imaginem um ataque de Hera e Zeus Combinado para destruir completamente Uchi Isto seria incrível E poderia consolidar Big Mom Com uma entidade neutra Que você literalmente não quer irritar Eu sinto que esse é um bom lugar para deixar Big Mom Ela não é uma pessoa boa Não é uma pessoa má Mas um desastre natural Que pode ajudar ou prejudicar Dependendo de como você joga as suas cartas Isto combinaria até mesmo com Roger Quando ele optou por não confrontá-la diretamente E roubou o seu Road Poneglyph Agora imaginem finalmente Zeus com Nami Quem sabe Big Mom deixando ele vivo com ela E mais ainda Talvez colocando um pedaço da alma de Nami em Zeus O que levaria Nami a outro nível E por que? Zeus é na verdade a culminação do poder da fruta de Big Mom E o fragmento da alma dela Então é como parte do poder de Big Mom Zeus disse que apenas a Mama poderia montar nele Por conta de Zeus ser feito com a alma dela Tanto que podemos ver Pudim e Sanji Montados em Zeus durante a cerimônia do casamento Mas havia uma xícara entre eles e Zeus E no capítulo 874 Zeus confirma isso dizendo que somente Big Mom Pode montar em cima dele Imaginem só Big Mom colocando o fragmento da alma da Nami em Zeus Sério eu preciso muito ver isso Teríamos a cena épica Quem sabe Nami carregando Luffy em cima de Zeus Uma referência clara e épica A jornada para o oeste e ao rei macaco Su Wukong Com isso Nami poderia voar com Zeus agora Não precisa necessariamente que Big Mom venha a morrer E Nami tenha que comer o seu fruto para manter Zeus E mais ainda estabelece o vínculo de Nami e Lola Diretamente com Big Mom Próximo capítulo devemos ter mais de como vai rolar esse trabalho Da dupla dinâmica E eu vou um pouquinho mais longe Se Nami vencer Uchi já no próximo capítulo Provavelmente teremos um efeito dominó Onde veremos a luta de todos os chapéus de palha Derrotando seus oponentes Até sobrar apenas Luffy vs Kaido E é isso galera Esse capítulo foi muito divertido Muito legal Vocês acham que a cruz, a Horocrux Pode ser uma dica da recompensa de Sanji Que já começou com 77 Oda flertando e dando dicas para interligar no final do arco do ano Nami pode ter um fragmento da sua alma retirada e colocada em Zeus E com isso ganhando um grandíssimo presente da Yonko Um pedaço do poder dela Seria bem mais legal do que Big Mom morrer e Nami comer a sua fruta Mas tudo é possível meus amigos O que você achou desse capítulo? Faz seu review, deixa aqui embaixo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se divertindo Até a próxima Valeu por assistirem Fui E aí Tchau